E olha só pessoal, a gente tá aqui no Fortuny Mouse e dessa vez pra eu mostrar a melhor estratégia pra banca baixa Como vocês podem perceber pessoal, eu tô aqui com um valor bem tranquilo E vamos ver o que a gente vai fazer aqui pra conseguir aumentar até dobrar E lembrando meus amigos, deixa muito like aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever Além de ativar o sininho que isso é mega importante E vamos lá pessoal, lembrando pessoal, olha aqui, beleza? Você já sabe o que tem que fazer e agora vamos começar aqui pessoal O primeiro de tudo que a gente vai ter que fazer aqui com o nosso querido ratinho é a gente aquecer ele Já vai vir? Ah pessoal, não veio Mas ok, a gente tá aqui até no momento com um belo lucrinho, certo? E bem meus amigos, o jogo do rato é muito bom pra gente A gente vai conseguir aqui bons resultados, não é meus amigos? E olha só, a gente tá conseguindo aqui fazer super bem algumas ligações Mas calma um pouco pessoal, que eu acho que a gente vai ter que fazer aqui algumas coisas básicas Olha, a gente conseguiu umas ligações bem legais aqui E bem, a nossa meta pessoal é a gente conseguir aqui o rato da sorte A gente tá conseguindo vários amendoins, mas não é isso aqui o que a gente quer Mas pessoal, a gente não vai desistir no momento atual, a gente vai conseguir Ok? Vamos ver aqui pessoal, quanto que a gente vai conseguir Só espera eu conseguir mais uma ligação A gente vai jogar aqui no modo automático, ok? Então vamos ver aqui, ai caraca pessoal Não tá vindo tantas ligações, agora veio Ativei aqui o modo turbo, vou colocar aqui ó, essa quantidade Mas lembrando, não vamos girar todos, entendeu? Vamos girar só apenas um pouquinho Boa, apareceu aqui uma ligação Mas até agora pessoal, nada muito bom pra gente não, tá? A gente não tá tendo muita sorte Boa pessoal, isso aqui... Ah, pera aí pessoal, fiz uma coisa errada A gente tem que tirar pessoal aqui com 1,50 ou então 1 real Dessa forma a gente consegue ter uns bons ganhos, ok? Então vamos ver aqui como que a gente vai se sair Será que a gente vai se sair bem? Ai pessoal, eu não sei Mas eu espero que a gente consiga Ah pessoal, a gente precisa ter uns ganhos um pouco maiores Olha, só conseguimos 6 reais Mas ainda não é o que a gente procura, meus amigos Não é, de jeito nenhum Por favor, vem aqui logo o rato da sorte pra gente Ia ser perfeito, boa, boa, boa pessoal Já conseguimos aqui um grande ganho Conseguimos um bônus, vem, veio pessoal É isso, o rato da sorte apareceu Ah, meus amigos, não veio nada até agora Para, 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 para Boa pessoal, boa, olha só Meu Deus do céu pessoal Nossa senhora Olha isso pessoal, o tanto que a gente fez Muito bom, né meus amigos Lembrando pessoal Se a gente tivesse continuado ou parado A gente já tinha conseguido muita coisa Mas olha isso aqui pessoal A gente pode tirar mais sorte Será que a gente vai conseguir outro ganho desse, meus amigos? Ah, boa Não foi bem o ganho que a gente sempre quis Mais a gente pessoal Mais vai vir outro? Caraca, eu achei que ia vir A gente basicamente mais do que dobrou, meus amigos Foi muito maneiro Vem de novo Veio, veio, veio Desse jeito aqui pessoal Eu gosto bastante do Fortuny Mouse Porque ele ajuda a gente bastante Vem, vem, vem Ah, não veio pessoal Mas muita calma nessa hora que vai vir E veio de novo, meus amigos Veio de novo Conseguimos mais um grande ganho Olha só a quantidade que a gente já fez pessoal A gente tá muito potente, hein meus amigos Pode falar Depois dessa pessoal Eu fiquei maluquinho, meus amigos Eu fiquei maluquinho Porque olha Tá muito perfeita essa estratégia que a gente fez pessoal E olha só aqui A gente vai terminar pessoal Pelo menos de girar aqui isso tudo Porque olha Essas rodadas pra gente Deu muito bom Ah pessoal Se tivesse vindo de novo Caraca hein pessoal Nem eu ia acreditar E veio outro Meu Deus pessoal Eu nunca vi Tanta sorte Igual a gente tá hoje A gente conseguiu Muitos Mas muitos mesmo Olha só A gente conseguiu pessoal Em torno de 3, 4 vezes coelhos da sorte Coelhos não né pessoal A gente conseguiu ratos da sorte Ai É muito tempo jogando rabbit né pessoal Muito tempo Mas Não vamos desistir nem um pouquinho Então olha só aqui Boa Conseguimos bastante resultado E vamos continuar por aqui pessoal Agora a gente vai fazer isso E vamos continuar aquecendo aqui O nosso querido ratinho Mas lembrando meus amigos Eu já teria parado Porque a gente já conseguiu bons resultados A gente tava Com 60 A gente conseguiu chegar nisso tudo pessoal A gente tipo Quintuplicou A gente chegou muito longe Então Essa estratégia aqui no Fortuny Mouse É muito boa E olha só As ligações estão vindo E eu jurava pessoal Que ia vir de novo O rato da sorte Mas Como ele não veio aqui pessoal Mas as ligações Continuam aparecendo Eu Não tô muito afim de abusar Então vamos usar aqui Um pouquinho só de cada Pra gente ver Se vai vir mais alguma coisa né pessoal E lembrando Se chegar em uma certa parte E não vier mais nada Eu vou parar pessoal Eu vou parar Completamente Porque assim Não vai compensar muito Mas eu já teria parado Mas ó Boa Já conseguimos aqui um bom resultado Já voltamos aqui A quantidade que a gente tava antes Vamos ver aqui pessoal Será que vai vir Outro rato da sorte pessoal Ia ser muito bom se viesse Então Olha só aqui Nada muito bom até agora Mas olha Eu tô sentindo pessoal Que vai vir muita coisa boa aqui Antes de eu finalizar o vídeo Então olha só Até agora não apareceu nada Até agora não apareceu nada Eu acho pessoal Que a gente gastou a nossa sorte Inteira naquele começo de vídeo Pessoal Completamente Mas olha Foi muito bom pessoal Foi muito bom mesmo Olha só aqui pessoal Que maneiro Olha isso pessoal O tanto que a gente conseguiu Mais um mega ganho Genial Que a gente conseguiu Pessoal Muito bom Olha só aqui Ah pessoal Caraca Não conseguimos quase nada Por aqui Meus amigos Mas bem Não vamos desistir Porque ó A gente pode conseguir mais alguma coisa Eita Eu achei que ia vir pessoal Pra gente finalizar o vídeo Com chave de ouro Mas Eu acho que não vai vir não Mas ó Como a gente tá aqui pessoal Com muita sorte Eu acho que compensa A gente girar Até acabar Vamos ver aqui Quanto que a gente vai conseguir Nesse final Olha que nada muito bom Aqui a gente conseguiu Uma ligação boa Aqui também nada Muito legal Aqui ó Boa Conseguimos aqui Essa parte inteira Que foi muito legal Aqui a gente vai conseguir A ligação ali de cima Mas eu acho pessoal Que está prestes A acabar aqui A gente não vai conseguir Mais nada É pessoal Realmente Mas A gente conseguiu aqui Resultados incríveis E pessoal Se vocês gostaram Deixa muito like Não se esqueça De se inscrever Além de ativar o sininho Que isso é mega importante E pessoal Um abração Do seu amigão Leon o Leão Tchau Tchau